Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu fazer uma palavrinha aqui muito importante. Lembra daquela passagem bíblica em que o Senhor fala assim, ó? O Senhor não estava no fio. Uma voz mansa e delicada. Essa é em 1º Reis, capítulo 19, versículo 12. Em Isaías 52, 6, nós encontramos assim. Eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. A gente costuma dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas existe um momento muito especial em que o próprio Deus nos diz, eis-me aqui. Olha só, Deus fala pra nós, eis-me aqui. E não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave. No sussurro, suavemente, calmamente. Às vezes estamos tão atribulados que pensamos só poder encontrar uma resposta de Deus em meio às muitas vozes da igreja. Mas a única e suficiente voz de Deus é que vai nos responder no silêncio de um calmo sussurro, em meio à paz, em meio à tranquilidade. Sem muito barulho, sem muito estrondo, sem muito vozerio. Ah, mas aquela voz tranquila de Deus falando ao nosso coração. Então vamos preparar os nossos ouvidos pra audição espiritual, pra que Deus fale às nossas mentes, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E que nós possamos receber de Deus essa paz. Essa paz que a gente está precisando, que a gente está buscando nesse momento de tribulação, de dificuldade. Vai passar. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, ou no mundo passais por aflições. Elas vão passar. Elas não nasceram conosco. Elas não pertencem à nossa vida. Nós pertencemos a Deus. E Deus está no comando das nossas vidas. Precisamos confiar. Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Uma vida abundante. Uma vida de paz, não só aqui, mas também no porvir. Amém? Tenhamos paz no coração. Beijo no coração de todos.